Está filmando. Está filmando? Quer fazer alguma mensagem para o Sandro? Oh Sandro! Vê se te comporta bem. Fica direitinho. Senão eu te mato. Está bom? Aqui está tudo bem. Agora vou pegar as passagens para o seu filho ir para a Pisa. Vocês sabem que vocês foram também lá. Agora ele também vai para lá. E hoje vou para a Colodi. Um beijo para vocês. Ficou bom. Vamos pegar ali. Deixa eu pegar a minha carteira. Estou aproveitando para filmar mais um pouquinho. Ficou bom. Vai lá para a Colodi. E aí. Esse é o Santa Catarina. Ficou bom. Muitos anos de vida. Parabéns a você. E aí. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. abéns. Vou pegar uma foto, Lucas. Vá para prender o bilhete para andar na pista. Estou filmando. Vá para prender o bilhete, as passagens para ir de trem. Tá? A pista. Assim amanhã. Eu tenho os horários precisos para isso. Tá? Vamos tirar uma foto. Olha lá. Aqui. A foto para o vovô.